Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como fazer esse laço aqui. Eu já tinha até postado no Facebook que eu ia ensinar a fazer o laço da Branca de Neve. Só que a minha fitinha vermelha acabou, então não vai ter como postar esse tutorial nesse final de semana. Então esse vai ficar no próximo final de semana e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse laço aqui. É um laço bem simples e fica bem bonito. Então vamos lá. Aqui eu vou usar a fita de 38mm, é a número 9. E nós vamos usar o molde bem grande. Esse aqui tem 14cm na largura. O comprimento aqui não importa, a gente vai usar a largura do molde. Então ele tem 14cm de largura. E a gente vai começar com a fita aqui da ponta do molde. Vamos passar por trás. E pela frente. A gente vai enrolar a fita no molde. Então passei uma vez por trás, a segunda vez pela frente, a segunda vez por trás. E a terceira vez pela frente. Então vai ficar assim. A fita vai passar três vezes na frente, duas vezes atrás. Iniciou com a ponta do lado de cá. Agora a gente vai cortar a ponta do lado de cá. Vamos botar aqui só pra firmar. Esse pregador só pra gente cortar aqui. Tem que cortar bem certinho essa ponta porque ela fica parecendo. Cortar e selar bem bonitinho. Vamos acertar pra que a fita fique bem sobreposta. Uma bem certinho em cima da outra. E no meio aqui da fita a gente vai dar um pontinho. A gente vai entrar com a agulha aqui no meio. E vamos dar vários pontinhos sempre com a agulha quase no mesmo lugar. Não precisa nem arrematar, que é só pra segurar mesmo. Agora vamos tirar do molde essa primeira parte. Então vai ficar assim. A fita enrolada, três vezes ela passou pela frente e duas vezes atrás. E vamos repetir esse processo. Os dois pedaços do mesmo jeito. Então a gente vai abrir essa fita. Vai dar uma rodadinha aqui no laço. A gente vai abrir ele. Vai ficar assim. E a gente vai fazer o mesmo com o outro pedaço. Então vai ficar o lacinho aberto. Aí esse aqui que a gente vai colocar por cima, a gente vai colocar com as pontinhas, um com a pontinha pra cada lado. Esse tá com a pontinha pra cá. E esse vai ficar com a pontinha pra cá. Eu vou posicionar esse pontinho aqui do meio certinho com esse aqui. Posicionar um laço em cima do outro. Um com a pontinha pra cá, o outro com a pontinha pra cá. Aonde as duas fitas se cruzam... Vou mostrar aqui pra vocês. Aonde cruza essas duas fitas aqui, é o meio do laço. Então essa parte aqui vai ter que ficar certinho com essa parte aqui do outro laço. Pra ficar certinho no meio, o laço não ficar torto. Então abrimos as duas partes. Cada parte com uma pontinha pra um lado. Posicionamos aqui os pontinhos. E vamos acertar pra que o encontro das fitas aqui fique alinhado com o de baixo. Do outro lado, a mesma coisa. Agora é só alinhavar. Pra esse laço, quanto mais molinha a fita, mais bonita ele fica. Fita muito engomada, ele não fica bonito. Agora é só franzir. Vou dar umas duas enroladinhas de fita aqui no meio. E arrematar atrás. E ele fica bem bonito. Uma ponta ficou um pouquinho maior que a outra. Eu vou acertar. Aqui eu selei as pontinhas com fogo. E agora eu vou aplicar no bico de pato. Esse aqui eu já trouxe encapadinho. Na mesma cor do laço. Aqui eu firmei o bico de pato. Com fogo quente. E agora pra ele não soltar da presilha, eu vou usar uma fitinha. Um pedacinho de fita que você tinha. Passar pela frente, cobrindo a linha. E finalizar por dentro do bico de pato. Vou finalizar aqui por dentro, passando por dentro. E agora eu vou cortar o excesso. A gente ajeita pro laço ficar bem fofinho. E cada um vai finalizar do jeito que preferir. Com esse aqui, eu usei a manta aqui no meio. E nas pontas, eu colei com a cola de silicone um pedacinho de fita. Fita dourada, fita comum. Essas fitas de decoração. Nessas fitas de decoração. Essa aqui é a de 9 milímetros. E eu colei assim na pontinha. Fica bem bonito. Pode cortar a largura certinha da fita e colar aqui na ponta. Já coloquei a coroinha. Que eu acho que fica bem bonitinha. Eu gosto bastante assim com a coroa. Aqui eu fiz com duas fitas diferentes. Botei a de bolinha embaixo. E uma lisa em cima. Então, a criatividade fica a critério de cada um. Então, cada um com uma decoração diferente. Nesse aqui, eu vou colocar a coroinha. Pra colar a coroa. Essas aqui são aquelas coroinhas. Que vem com um grampinho atrás. Quebrei o... Não dá pra ver. Mas ela vem com um grampinho aqui atrás. De encaixar no cabelo. Quebrei o grampinho. E eu fiquei só com a coroinha. E eu vou colar ela aqui. Pra colar a coroa, eu vou usar essas mil. Vou passar por trás. Não vou passar por trás dela toda. Porque ela é maior do que o laço. Vou passar só na parte que vai em contato com o laço. Passei cola. E eu vou colocar. Vou ajeitar ele direitinho onde ele vai ficar no laço. E aqui eu vou deixar presa. Eu vou deixar presa com os biquinhos de pato. Porque essa cola demora um pouquinho pra secar. Então, a gente vai acertar, alinhar direitinho onde vai ficar a coroa. E deixar colando. Eu vou usar biquinhos de pato pra... Em alguns pontos pra fixar a coroa. No laço. Eu usei dois biquinhos de pato pra segurar, pra firmar bem a coroa, onde eu quero que ela fique. Vou colocar um bem grande aqui no laço. Então, eu firmei toda a coroinha. E é só esperar secar. Depois que seca, ela fica bem firme. Fica bem assim. Lindo, lindo. Então, pra colar a coroinha, precisa desse processo. Se você for finalizar com manta, pode colar com a Tec Bond mesmo. Ou for finalizar com chatom, ou for deixar sem nada. E fica a critério de cada um. Cada finalização vai pedir uma cola diferente, um processo diferente. Pra colocar a coroa, tem que deixar secar. Mas se não quiser colocar a coroinha, quiser finalizar com manta, também fica bem bonito. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha. Compartilhe o nosso vídeo. E... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.